O presidente Lula foi recebido com honras militares na Casa Narinho, residência oficial e sede da presidência da Colômbia. Lula cumprimentou a guarda presidencial e foi recebido por Gustavo Petro, o presidente colombiano. Os chefes de Estado tiveram uma reunião restrita. Na pauta do encontro, assuntos como as agendas de comércio e investimentos, programas sociais, direitos humanos e agricultura familiar. Em declaração à imprensa, Gustavo Petro afirmou que eles também discutiram soluções para a crise política e social no Haiti, desenvolvimento sustentável e cooperação amazônica e ainda sobre a possibilidade de um plebiscito na Venezuela. Já o presidente Lula sugeriu uma política para reagrupar e reorganizar a Unasul, a União de Nações Sul-americanas, e destacou a necessidade de retomada das relações entre os dois países. Durante muito tempo nós não conversamos. Durante muito tempo nós nos tratamos como adversários, mesmo sem nos conhecermos. O que eu estou propondo, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma parceria estratégica extraordinária, é que nós precisamos tirar todos os entraves que atrapalham a relação entre Brasil e Colômbia. Que os empresários colombianos se sintam à vontade para investir no Brasil ou para construir parceria com empresários brasileiros. Porque o que nos interessa é gerar emprego de qualidade para que o nosso povo possa um dia ter a oportunidade de viver um padrão de vida melhor, acabar com o analfabetismo. Que além dos empresários, as nossas universidades se encontrem, os nossos cientistas se encontrem. O que a gente pode fazer junto, como é que nós podemos trabalhar? Chega de ficar distanto dos outros. O que eu volto para dizer aos meus amigos brasileiros e ao meu governo. Nasceu uma nova relação Brasil-Colômbia. Nasceu um novo jeito de fazer relação. Nasceu uma nova mentalidade dos nossos empresários e dos empresários colombianos. E nasceu uma grande oportunidade da gente virar duas nações grandes, desenvolvidas, que possam atender a demanda e as aspirações de milhões de colombianos, de milhões de brasileiros que esperam um dia poder melhorar de vida. Brasil e Colômbia assinaram acordos e memorandos de entendimento nas áreas de direitos humanos, combate ao tráfico de pessoas e à fome, sobre dados e informações geoespaciais para a produção de mapas e análises territoriais, comunicações e tecnologias da informação e desenvolvimento agrário. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia. Em 2023, o comércio entre os dois países somou mais de 6 bilhões de dólares. Mais de 100 empresas brasileiras estão instaladas em solo colombiano. Aqui em Bogotá, o presidente Lula também participou de um fórum empresarial organizado pela Apex Brasil, que reuniu representantes de mais de 300 empresas dos dois países. No encontro, também foram discutidos temas como tecnologia e serviços, nova indústria e transição energética e segurança alimentar. A Colômbia tem 55 milhões de habitantes. O Brasil e a Colômbia têm 1.644 quilômetros de fronteira. Temos um potencial amazônico exuberante e extraordinário, possivelmente uma das grandes riquezas do planeta Terra que sobra, que é a nossa biodiversidade. Temos na transição energética a possibilidade extraordinária de atrair o mundo inteiro para contribuir nos investimentos, no desenvolvimento de uma nova matriz energética. seja o hidrogênio verde, seja o etanol, seja a biomassa, seja a energia solar. Ou seja, é importante que a gente tenha claro a riqueza que a gente tem na mão e que a gente, governo e empresários, empresários e trabalhadores, que a gente trabalhe junto para construir uma nova normatização das nossas relações.